O que os pais, em relação a eles, a cuidar deles, o quanto isso é importante. Eu fiz uma pesquisa lá na Stories, perguntando quantos já tiveram depressão, quantos se sentem angustiados, e a maioria se sente assim. A importância do cuidar, de quem cuida. Então, tanto o próprio profissional, o fonoaudiólogo, aquele que atende a criança, ouvir esses pais, ouvir as dificuldades, as necessidades, as felicidades, as conquistas, não só no sentido de dar orientação psicoeducacional. O que é uma orientação psicoeducacional? Falar o que é o autismo, o que tem que fazer, como é que estimula, 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 estimula. Todos os momentos, mas em especial nesse momento de quarentena, para o pai oferecer estímulos, etc, ele também precisa estar bem, ele precisa cuidar dele também. Pensar nele primeiro, né? Até a metáfora da máscara de oxigênio no avião, né? Se você tá com uma criança e a máscara cai, o que você faz? Você não vai colocar na criança, você pode desmaiar e não conseguir fazer nem pra você, nem pra ela. Primeiro você coloca em você, depois você coloca na criança. Então, também acho que é importante essa supereza de exigência, criança sem escola, criança sem terapia, eu tenho que estimular, estimular, estimular. Precisa estimular, é importante para o desenvolvimento do cérebro da criança. Mas, é importante que você tenha os seus momentos também, a gente sabe que nem sempre é possível, né? Mas você pode procurar apoio da sua família, pede para sua mãe, pede para um irmão, não tenha vergonha de pedir, para tentar dividir, para que você também tenha ali os seus momentos de descanso. Se você não consegue fazer duas horas por dia, estimulando a criança, como você viu em algum lugar que tem que fazer, faz aquilo que você consegue. Coloca dentro de situações prazerosas para você também. De repente, músicas infantis da sua infância, alguma coisa que você goste também de fazer. Ou uma outra forma. Às vezes é difícil sentar com a criança, porque ela tem dificuldade de concentração, de fazer as brincadeiras. Tem coisas que você tem que fazer mesmo com a criança, né? Dar banho, dar comida. Então, você pode aproveitar esses momentos de dar o almoço, de dar um banho, de trocar a criança, pra oferecer aquele estímulo que você aprendeu, que precisa fazer. E aí tem, né? Quando possível. Infelizmente, a gente sabe que não são todos os pais que têm acesso ali, um suporte, um psicólogo mesmo, pra ajudar esses pais. Acho muito bacana. Grupos de pais, muito importante. E você procurar isso na sua cidade. Pode ser que tenha na PAI, por exemplo, na sua cidade. Que alguma clínica tenha. Hoje, a gente tem uns grupos na internet. Tem outros pais experientes que falam sobre isso. Então, é muito importante você buscar gente que já viveu isso. Que já tem experiência. Porque aí você vai ver qual foi a dor que aquela pessoa teve. Os caminhos. Essa confusão de método, de um monte de coisa. Mas que olhar pras coisas boas também, pras conquistas. Então, ver essas pessoas que passaram por momentos muito difíceis. E conversar sobre, estar em comunidades mesmo sobre isso, pra ter informação. E seguir também os profissionais que vão dar informações técnicas e passar as experiências deles, né? E toma cuidado com super teórico de plantão. Porque tem gente que estudou só no livro, mas nunca viu uma pessoa com autismo. Vai lá e fala, 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 fala o que você tem que fazer. Sendo que ela nunca viu como é que é. Então, você pode se sentir esgotado com aquilo. Sendo que aquilo não é nem real. Nem na vida daquela própria pessoa aquilo é real. Então, não se esgotar. Se coloca também como prioridade, né?